Na hora de você elaborar o seu inventário de produtos químicos, de riscos químicos para o PGR, você já se deparou com os isômeros? Se você não sabe o que eu estou falando, tome cuidado, você pode estar matando um trabalhador. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe aqui nesse vídeo. Isomeria em química é uma coisa bastante simples. É o seguinte, você não precisa ser nenhum PHD em química para entender isso, não. Isômero, isomeria em química, quer dizer o quê? Um composto que tem a mesma fórmula molecular. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, o N-hexano e o metilpentano. São compostos completamente diferentes, mas eles têm a mesma fórmula química. Todos têm o mesmo número de átomos de carbono e o mesmo número de átomos de hidrogênio. Porém, a toxicidade, a toxicologia deles é diferente. E, consequentemente, ele tem limites de exposição ocupacional diferentes um pelo outro. Pois é, é isso que você tem que tomar cuidado. Porque se você não entender disso sobre isômeros no seu dia a dia, na hora de colocar no seu inventário do PGR, você pode achar que é um a mesma coisa do outro. Na verdade, você pode estar matando um trabalhador. Pois é. E eu vou te contar, nem sempre isso vai estar claro no seu dia a dia como engenista ocupacional. Se você for lá na NR15 e buscar o nome lá, isômero, 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 isso não vai aparecer tão claro. Na ACGH, e o que é a CGH? A CGH é um livreto que contempla limites de exposição ocupacional para agentes, principalmente agentes químicos, que a gente tem que utilizar. E aqui é obrigatório você utilizar esses limites quando a gente não tem um limite estabelecido na NR15. E na ACGH tem vários compostos que são isômeros. E lá tem algumas pegadinhas que, às vezes, você não vai conseguir se ver nelas ou sair delas. Como, por exemplo, o caso do 2-metil pentano. Se você pegar lá o livreto da ACGH e ficar lá procurando o 2-metil pentano, procura, 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 você não vai encontrar esse nome descrito na ACGH. O que aí? Mas, Leandro, você me falou que tem limite para ele. Como assim? Pois é. É porque na ACGH ele fala dos isômeros. Ele vai estar lá escrito assim, ó. Isômeros de hexano, exceto o N-hexano. Mas isso não acontece só para o hexano, não. Por exemplo, tem para os butanos e tem para vários outros compostos lá. Então, você, para ter segurança na hora de reconhecer, avaliar esses riscos e colocar no seu inventário de riscos para o PGR, você tem que saber essa diferença. Mas, fique tranquilo, fique até o final desse vídeo aqui, que eu vou te mostrar uma forma que você não vai ter dúvida disso e você não vai deixar de enquadrar nenhum isômero por você não conhecer essa questão da isomeria da química. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, às vezes, sim, você vai pegar as físpicas desses compostos, vai pegar, vai fazer o seu reconhecimento de riscos e vai estar o nome do composto lá. Vai estar lá 2-metilpentano, dimetilbutano e etc. E se você buscar nas nossas normas, esses nomes não vão aparecer. E aí começa o problema. Você pode pensar assim, ah, esse agente não tem um limite. E aí você não implementa nenhum controle e acaba adoecendo um trabalhador. E por que isso acontece? Não é porque a norma é complexa, não. Não é porque a norma não quer facilitar, não. Isso está claro lá. Isso acontece porque, infelizmente, agentes químicos não são ensinados para vocês. Agentes químicos é um gargalo na vida do higienista ocupacional. É muita dúvida. Então, muitos estão despreparados para atuar nessa área. Então, eu vou te mostrar como você escapa desse problema aqui. Mas antes de eu te mostrar, se eu estou falando alguma coisa nesse vídeo aqui que, por acaso, está te ajudando. Porque eu acredito que se você está aqui até agora, é porque eu falei alguma coisa que está te ajudando. Senta o dedo no like aí. Aperta esse joinha aí para cima. Dá um like aqui. E também compartilha esse vídeo aí num grupo de WhatsApp que tem mais outros trabalhadores da área de SST. Outros profissionais da área de SST que podem se beneficiar desse vídeo. Me ajuda aí. Vamos chegar com esse vídeo a mais pessoas para que eles não prometam esse erro que eu estou ensinando aqui. Mas e aí, Leandro? Então, como que a gente vai sair desse gargalo e a gente vai conseguir identificar esses isômeros de uma forma simples, sem ter dificuldade? Vamos lá. É fácil demais. Então, basta você usar uma ferramenta como o H-Offace Web, que está aqui simples. Como que a gente faz isso? Então, você vai... Primeira coisa, eu vou dar o exemplo que eu citei ao longo desse vídeo aqui. N-hexano. N-hexano. Você pesquisa o nome desse agente aqui e ele já vai trazer para você o nome dele certinho, com o número caso e tudo. Ele já está falando. Ele está na CGH, está na NR15, não está na Linash. Ele está na tabela 24 do E-Social e está no decreto 3048 em seu anexo 4. Agora, vamos para o outro agente que é o metilpentano. Olha o metilpentano aqui. O 2-metilpentano, o 3-metilpentano. A gente tem o 2 também. O 2-metilpentano aqui também estão todos aqui listados. Eu tinha falado lá do di-metilbutano. Vamos pesquisar aqui. Está vendo? Pesquisa simples. Você vai e coloca o nome aqui. Já. Você vai e coloca o nome aqui e já traz os dados que você precisa. E olha que interessante. Se a gente for ver aqui a parte de laudos de insalubridade, todos esses agentes aqui podem ser enquadrados no anexo 13. Como? Vamos ver as atividades. Se for uma atividade de fabricação de artigos de borracha para produtos de impermeabilização, quase que não saem, e tecidos impermeáveis, ou fabricações de linole, etc. Isso aqui pode ter uma atividade que seja considerada insalubre. Mesma coisa aqui. Quando a gente vai para a CGH, está aqui. Olha a diferença. Quando eu olho o N-hexano, ele tem um limite de 50 ppm TWA. E ele tem o quê? Ele pode ser absorvido pela pele e ele possui um indicador biológico de disposição ocupacional. Pode causar comprometimento do sistema nervoso central, neuropatia periférica e irritação nos olhos. E ele pode entrar na tabela do E-Social no grupo 119005. Olha que interessante. Quando eu tenho aqui o metilpentano, o 3-metilpentano, o 2-metilpentano, o dimetilbutano, olha, está vendo que o limite deles é diferente? Eles todos estão aqui no grupo que está lá na CGH, que não está claro para você. Lá vai estar assim. Hexanos e isômeros, exceto o N-hexano. Você não vai encontrar lá escrito 3-metilpentano, 2-metilpentano, 2,3-dimetilbutano. Não, você não vai encontrar. Mas aqui no Agualface Web a gente traduz a CGH para você, para você não errar, para você não ter dúvida. E aqui a gente tem o LTCAT falando do enquadramento qualitativo de todos esses compostos aqui, com o código do E-Social, as observações, tudo aqui, as alíquotas, tudo que você precisa. Então, é assim que você deve utilizar o Agualface Web para acabar de vez com as suas dúvidas em relação aos enquadramentos dos agentes químicos. Então, o que eu quis te falar aqui ao longo dessa aula? Se a gente pudesse resumir essa aula aqui de uma forma bem simples, que é o seguinte. Se você se depara com algum agente que, por acaso, você não encontrou na CGH, não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que você não tenha que colocar ele no seu inventário de produtos químicos, no seu inventário de riscos do PGR. Por quê? Porque é simples. Porque, às vezes, ele pode ser um isômero de um composto e esse nome não está lá descrito bem facinho dentro da CGH. Você tem que entender melhor sobre riscos químicos para poder conseguir fazer realmente um reconhecimento desse risco e não adoecer um trabalhador por não enquadrar, não colocar esse risco dentro do seu inventário de riscos. Então, você tem que buscar o nome dentro da estrutura de isômeros lá. Busca pelo número CAS ou utiliza uma ferramenta como o HAUFACIWEB para acabar de vez com as suas dúvidas, porque ela já produz tudo bonitinho para você, para você não errar no seu enquadramento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. Se inscreva nesse canal para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui para te ajudar a ficar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. Se você quiser conhecer mais sobre o HAUFACIWEB, o link está na descrição desse vídeo aqui. Vai lá nesse link e veja qual plano se aplica melhor para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.